A verdade é que o fogão de Ribeirão ainda não acendeu no Campeonato Brasileiro, mas eu também diria que ninguém acendeu nesse Campeonato Brasileiro da Série C, nem próprio Mirassol, que foi colocar o isqueiro na chama, vem o reme e mete três no Mirassol. Então, a verdade é que ninguém engrenou ainda nessa Série C do Campeonato Brasileiro. É um modelo, é um formato de campeonato novo, é um formato diferenciado. Eu acho que esse formato diminui a qualidade, para mim, diminui a qualidade do campeonato. Melhor para o Botafogo, porque quando a gente tratava a primeira fase da região sul-sudeste, para mim ele era muito mais difícil. Não é de longa data que o Botafogo, numa primeira fase, enfrentava um Juventude, enfrentava um Bragantino, enfrentava um time chatos dessa região sul-sudeste. Eu acho que quando ele enfrenta o Norte e o Nordeste, em que pede todo o meu respeito pelo futebol do Nordeste, que realmente cresceu, e aqui eu sempre elogio a Copa Nordeste, que por enquanto é a única liga que é um sucesso de público no país, acabaram com o torneio Rio-São Paulo, uma pena terem acabado com o torneio Rio-São Paulo, uma pena. Era talvez o torneio mais charmoso, não é, regional que existia, era o Rio-São Paulo. Agora tentaram fazer um mal fadado, Rio-Sul-Minas, que não virou nada, uma brigalhada, quer dizer, acabou não acontecendo. E a Copa Nordeste foi ficando lá, é um sucesso de público, tem transmissão de televisão aberta, o SBT é quem faz as transmissões da Copa Nordeste. Então, assim, o Nordeste se organizou de tal maneira e nessa organização alguns clubes cresceram. O Bahia cresceu, o Fortaleza talvez seja um grande exemplo desse crescimento do futebol do Nordeste, o Norte ainda continua necessitando de um grande, acho que o Paissandu tem tudo para ser, mas não tem a menor dúvida que esse cruzamento de chaves para o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro facilitou. Agora, quando desce o nível da competição, tende a você não subir, você joga o nível da competição. Se talvez o Botafogo estivesse aqui só no torneio Sul-Sudeste, puxa para o alto, a tendência que puxe para cima a competição. Na verdade, o que a gente está vendo é que o cruzamento de Sul-Sudeste e Norte-Nordeste não está puxando o nível para cima do Campeonato Brasileiro, não. Está puxando o nível para baixo, o nível de público é muito baixo, o nível de futebol também é muito baixo. Então, esse cruzamento, na minha opinião, empobreceu um pouco o Campeonato Brasileiro da Série C desse ano, Luiz César Moraes. Eu queria falar um pouquinho do Delgado, Rocha, mas o seu assunto também é interessante para você ver os oito primeiros colocados. A gente fala do Norte-Nordeste, mas os oito primeiros colocados têm muito mais do Norte-Nordeste do que do Sul-Sudeste. Então, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo. Sabe e sabe. É porque está muito mais corrido, pegado. O Norte-Nordeste tem mais jogadores com explosões, assim, que aguentam os dois tempos, enfim. Mas o Delgado, percebe-se, assim, pela entrevista do Delgado, que o jogador está muito focado em que o Zago fala, faz e cria de ideias. Está nítido isso? Do Bruno Michel, da entrevista do Bruno Michel, entrevista do David, do Diego Guerra e agora do Delgado, dizendo que estão respeitando muito o Zago. Concordo com vocês, jogadores do Botafogo, mas na hora das quatro linhas, na hora que o árbitro apita, tem que ter alguma... O jogador tem que ter um pouquinho mais de personalidade e fazer algumas coisas que o Zago não pede ou não pediu e vai lá e resolve. Eu acho que está faltando isso, não só no Botafogo, mas a gente percebe isso que está faltando em grandes clubes do futebol brasileiro. Mas vamos falar do Botafogo agora, que quando o apitou, o jogador tem que se sobressair um pouquinho mais do que o Zago pede, do que o Zago vem pedindo. Tipo, ah, o Bruno Michel atacar um pouquinho mais, chutar mais no gol, dando um exemplo, né? Ah, o Mantuan tem aquela explosão, aquela força de chegar no ataque? Chega no ataque, né? Ali no meio do jogo, quem vai ter a leitura também é os jogadores. Então, está muito bonitinho, legalzinho, a coletiva, muito didático, está parecendo a lição do Luiz Guilherme aqui, né? Está tudo bonitinho, tranquilo, mas eu quero que os jogadores se sobressaiem dentro de campo e saiam um pouquinho mais do mesmo que o treinador, no caso o Zago, está pedindo. Então, acho que a gente espera esses jogadores dentro de campo um pouquinho mais de personalidade. É, eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que os jogadores seguem muito a risca o que o Zago pede. Seguem tanto a risca que às vezes você chega a ficar irritado, né? Porque você não vê uma... Por exemplo, vai o Argel. Quem fez o Luqueta jogar bola? Foi o Argel. O Argel falou, ó, joga daquele lado e faz o que você sabe fazer. Não foi mal. O Luqueta hoje pode até ser negociado do Botafogo, mas ele lá atrás, ele foi até artilheiro do time no Campeonato Paulista. Estou citando aqui o caso do Luqueta, mas me parece, e você tem toda a razão no que você está dizendo, o Botafogo é um time muito embalado, né? É um time muito embalado. Outra coisa que também eu sinto muita falta no Botafogo e já estamos indo para a sexta rodada e eu pergunto para o torcedor que está me acompanhando, quem é o líder em campo do Botafogo hoje? Não vejo. Então, quando você traz toda a atenção para fora do campo, eu sou o líder, eu sou o comandante, quem manda sou eu, fala comigo, faz o que eu faça, você tira essa liderança. E você precisa ter essa liderança dentro de campo. Então, eu não acho essa liderança. Seria o Tarek? Não, não é o Tarek. Seria o goleiro? Não, não é o goleiro. É o zagueirão? Não, não é o zagueirão. Não tem essa... Ninguém cobra ninguém, né? A gente vê um time muito diplomático. O Botafogo é um time muito, muito, muito diplomático. Eu não vejo ninguém fazendo fora daquilo que o zagueirão pede. E o zague, ele é muito didático. Ele pega o jogador, eu já vi isso em imagem. Ele cobra, ó, você tem que ficar de frente para a bola, bater na bola com 45 graus do seu pé, para a bola desviar 8 graus. Então, assim, eu acho que o futebol do Botafogo está rendendo, porque o Botafogo está em quinto colocado. Mas eu não vejo... Não vejo... Eu vejo... Ou é lançamento para frente, ou é uma lucidez do... Ou é uma lucidez do Bruno Michel, ou é uma bola parada do Jean Vitor. Então, eu não vejo o Botafogo quente. Eu não sei se o torcedor concorda comigo, eu ainda não vejo esse Botafogo aceso nesse campeonato brasileiro, de uma memória tão curta, aquele Botafogo que subiu em cima do Botafogo da Paraíba. Eu não vejo, por exemplo, o Botafogo quente do Campeonato Paulista na Série C. Eu não vejo o Botafogo quente de um campeonato tão perto nessa Série C do Campeonato Brasileiro, Moralesco. Eu acho que o Campeonato Paulista, desculpa, a Série C vai exigir mais desse futebol quente que você quer. O tiro curto, que é o Campeonato Paulista, ajudou demais. Segurar a casinha, jogar por uma bola, por uma vez do adversário, tá? Mas a Série C não vai ser só isso, não. A Série C precisa que você agride mais o adversário, que você tenha uma velocidade dos dois lados, que você tenha um meio-campo que encoste mais no ataque. Ou você povoa mais o meio-campo em vez da zaga, com uma linha de cinco. Então, assim, eu acho que vai ter que ter mudanças, tanto na atitude do zaga e principalmente dos jogadores do Botafogo. Mas então, aí eu queria dizer pra você, sabe por que o Botafogo não tá quente ainda? Porque a competição não tá exigindo isso dele. Por que eu acabei de falar que o Campeonato Paulista do Botafogo tava mais quente? Porque a competição tava exigindo mais do Botafogo. Agora a Série C não tá exigindo nada. O ABC veio aqui, vice-líder da competição, perdeu 2x0 pro Botafogo. Mirassol, líder do campeonato, tomou de 3. Então, o campeonato... Pode ser que o campeonato até se aqueça a partir da décima rodada. Mas o nível técnico da Série C desse ano, na minha opinião, é pau-pé. Ele é muito pobre. Que nem o Botafogo descansou 2 dias. Descansou entre aspas, treinou, né? Mas descansou 2 dias o ferroviário. Poxa, eu vi os melhores momentos do ferroviário em confiança. O Botafogo tem total condição de chegar lá contra o ferroviário. Se impor e ganhar do ferroviário. Não é se ficar lá atrás, só lá atrás, jogando com uma bola, um time reativo. Não. Vamos pressionar o ferroviário, lógico, com toda a sabedoria, personalidade. Tem hora que vai deitar lá, fica meia hora deitado, esperando o atendimento, lógico. Mas o Botafogo, igual você falou, vamos ficar quente sábado contra o ferroviário lá. Vamos lá. Bom, e o Guarani, depois do tiro... Depois do tiro... Pá! Deu o tiro, apareceu. Que tiro foi esse? Apareceu o técnico do Guarani. Pá! Foi dar o tiro. O Guarani tem técnico, mas eu vou falar antes do sofá em boxe. O Guarani deu o tiro. Depois do tiro, o Guarani anunciou seu novo treinador, mas em um minuto para sofá em boxe. Quem é, hein? Max Andra assumiu o sertãozinho. E o Guarani traz um velho conhecido do futebol de São Paulo, mas em um minuto para sofá em boxe. Se você esperou para comprar um sofá novo para sua casa, chegou a hora. Eu estou numa loja sofá em boxe. Aqui é a loja da fábrica. Por isso vende mais barato, vende a preço de fábrica. Olha, os sofás são lindos, incríveis. E ainda você divide em 10 vezes sem juros. Tem sofá aqui que você compra em 10 parcelas de R$129,00. Outros sofás com parcelas de R$139,00. Parcelas de 10 de R$159,00. É o melhor preço de Ribeirão ou não? É loja da fábrica. Olha, sofá em boxe fica na Antônio Lederixen, esquina com a Cavaleiro Torquato Rize. Fica no mesmo quarteirão da churrascaria Alta Brasa. E se você comprar um sofá nesse mês de maio até o dia dos namorados, dia 12 de junho, você concorre a um jantar numa churrascaria. Um voucher de R$300,00 com direito acompanhante. É isso mesmo. Comprou o sofá, concorre a um voucher de churrascaria no valor de R$300,00 com direito acompanhante. Vem para a sofá em boxe. Olha, não se esqueça, Antônio Lederixen, esquina com a Cavaleiro Torquato Rize, no mesmo quarteirão da Alta Brasa. Chegou a hora de trocar o sofá. É um mais lindo do que o outro. Vem para a sofá em boxe. Vem para a sofá.